E você já sabe o que vai fazer no final de semana? O seu jornal tem várias dicas. A 17ª edição do Revelando São Paulo é a oportunidade da população ter contato com a tradicional cultura paulista. São quase duas décadas destacando o universo dos caipiras, caissaras, tropeiros e piracuaras. O projeto Revelando São Paulo é o encontro de várias manifestações artísticas de todas as regiões do estado. Vamos conferir. Meu amigo, minha amiga, minha senhora, minha família, se você quer conhecer cultura tradicional do estado de São Paulo, de raiz, coisa que faz a gente entrar na gente mesmo, vem pro Revelando São Paulo, velho. Como a banda aqui, Orgulho Caipira, de Lagoinha, da cidade de Lagoinha. Dá pra tirar um lazer bom aqui. Eu não perco um. Isso aqui é muito bom. Estamos aqui revelando a cultura tradicional paulista. Dos 648 municípios do estado, estão cerca de 200 aqui com a sua gastronomia, com as suas danças, com o seu artesanato particular de cada região e de cada município. Como é que é essa história de comida do lobisomem? Por que comida do lobisomem? É o que o lobisomem sai nas sextas-feiras e é o que ele come, o que ele encontra pela frente. Ele percorre em sete cidades na noite. E aí ele encontra roça de arroz, feijão, porco, frango, galinha. Aí ele pega e come o que ele encontra pela frente. E aqui vocês estão representando qual cidade? É Joanópolis, que é a capital do lobisomem. Tem muito lobisomem lá? Tem bastante. Você é um lobisomem? Não, eu não sou lobisomem, mas tem lobisomem lá. Você acha que o lobisomem ia se delatar falar eu sou lobisomem? Eu acho que ele fala, tem um senhor lá que fala. Vamos ver se o lobisomem está manjando de torresmo. Coisa fina, o lobisomem manja das ideias. Bom, é. São Paulo é um misto de culturas. Tivemos a colonização dos portugueses, os indígenas que já estavam aqui, que já viviam nessas terras. Depois a cultura afro. E aqui na barraca de Canané você vai encontrar muita coisa louca também. Fala aí meu amigo, tudo bem? É, opa, prazer. Somos de uma região caiçara, né? Que é do Vale do Ribeira. Mostra pra gente isso aí que está na sua mão. Isso aí faz parte do artesanato tradicional. Um instrumento tradicional também nosso lá, que é pra dançar nosso fandango lá, que é tocado com viola. Esse aqui é um dos instrumentos de... Ele fala de percussão também como... Como é que é o nome? Chama tamanca. É importante vir aqui. Você vai ver pessoas se emocionando, dizendo, ah, na casa da minha avó era assim, o sítio que eu morava, ou a minha avó conta isso. Mas só que essas coisas não estão só lá no passado. Elas estão aqui no presente. Diretamente de Salto de Pirapora, com o seu Eli. Como é que é essa história desse artesanato de panela de barro, seu Eli? Eu aprendi a fazer essas panelas com o meu avô e a minha avó. Eu fui criado nelas. Pode até dizer que o senhor saiu de dentro de uma panela dessa aqui. Ô, rapaz, ó. Não, aí, vê, a panela que eu saí ainda era menor ainda do que essa, viu? O que não falta é programação de qualidade, como esse balé folclórico de Abaçaí, São Paulo. Olha que coisa linda. Esse evento mostra que a cultura paulista, a cultura de raiz, permanece e resiste, né? Permanece e resiste. Embora as pessoas digam o contrário, estamos aqui firmes e fortes para mostrar que a identidade é o mais importante. Pois é, a programação do Revelando São Paulo fica até o dia 22 de setembro no Parque do Trote, na Vila Guilherme, em São Paulo. Uma excelente dica para a diversão para você e para a sua família.